Música Operadoras de telefonia celular terão que publicar na internet compromisso de qualidade dos serviços. Começa o pagamento do benefício do PIS a mais de 40 milhões de trabalhadores. Selecionados na segunda chamada do ProUni podem fazer a matrícula até quinta-feira. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Sistema Nacional de Defesa do Consumidor já atendeu 7 milhões de pessoas em todo o país. Problemas não resolvidos podem ser levados ao PROCON. Quem comprou um produto com defeito ou teve um serviço mal prestado tem três meses para reclamar. Uma reportagem especial sobre o programa Forças no Esporte, que incentiva atividades físicas e garante alimentação saudável para crianças que sonham com as próximas Olimpíadas. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A venda de novas linhas de telefone celular pelas operadoras TIM, Claro e Oi está proibida desde ontem. O governo estima que em 15 dias as empresas solucionem os problemas. Depois que a Anatel aprovar o plano de ação apresentado pelas empresas, a venda de linhas de telefonia móvel e internet poderão ser retomadas. A Anatel agiu corretamente, a nossa expectativa é que vamos continuar fazendo as negociações e as empresas serão liberadas à medida que os compromissos que elas assumirem sejam aprovados. E a partir daí nós vamos ter que continuar acompanhando esses compromissos para que eles sejam todos cumpridos. Nós não queremos prejudicar as empresas, não queremos demonizar as empresas de jeito nenhum. Agora, o consumidor tem que ser tratado com todo o respeito, todo o carinho que ele merece. Aliás, está na lei isso. Segundo o ministro, os planos de trabalho para melhorar a qualidade dos serviços de telefonia serão divulgados na internet para que os consumidores acompanhem se as medidas estão sendo cumpridas. E a telefonia celular lidera o número de reclamações nos PROCONs do país. Na sequência estão os cartões de crédito e os bancos. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor já atendeu 7 milhões de pessoas em todo o país. O que o senhor faz quando um produto novo vem com defeito ou um serviço é mal prestado? Primeiro, eu fico morrendo de raiva. Em segundo, eu vou na loja ou quem fez o trabalho tentar consertar. Ver se for um produto, tentar trocar o produto, né? E se não resolver? Se não resolver, tem que ir ao PROCON, fazer qualquer coisa desse tipo para ver se consegue. Normalmente é muito difícil. Primeiro, eu procuro a pessoa que me passou a mercadoria. Se caso ela não resolva, aí sim, eu procuro o PROCON. Quem comprou um produto com defeito ou teve um serviço mal prestado, tem 3 meses para reclamar. E a empresa tem 30 dias para resolver o problema. Se não for resolvido, o consumidor pode recorrer ao PROCON. Esta auxiliar de serviços gerais foi surpreendida com uma dívida nas alturas. Fez um empréstimo de 5 mil reais num banco para pagar em 60 meses. Pagou 36 prestações, num total de 9 mil e 700 reais. Procurou PROCON porque quis quitar o restante da dívida e teve problemas. Você quer quitar? E aí o que o banco falou? Que não era possível, que não ia tirar nenhum juros e que eu tinha que continuar pagando as parcelas. É um direito dele, basta que ele antecipe total ou parcialmente. Essa liquidação é um direito dele. O PROCON do Distrito Federal atende cerca de 600 pessoas por dia em conflitos de consumo. A instituição faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o SINDEC, do Ministério da Justiça. Esse sistema reúne os PROCONs estaduais e municipais e contabiliza as reclamações de consumidores do país. Foi assim que a telefonia celular virou a vilã em queixas. São quase 400 PROCONs em 214 cidades do país. Eles atendem a cerca de 150 mil consumidores por dia. E todas as demandas registradas recebem uma classificação diária, assunto e problema. Através desse sistema, já foram atendidos 7 milhões de pessoas. Então, esse dado é um dado muito sério. E a partir desse dado é que nós tomamos as nossas decisões. Não são decisões aleatórias. São decisões fundamentadas nas reclamações que os nossos consumidores fazem quando procuram os PROCONs. E essa reclamação chega hoje à Brasília e isso nos ajuda a tomar as nossas decisões. Doze novos livros sobre o patrimônio cultural brasileiro foram lançados hoje pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As publicações fazem parte do programa Monumenta. A repórter Priscila Machado está na sede do IFAM e ao vivo traz as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Isso mesmo, as publicações fazem parte do programa Monumenta, que desde 2006 já editou 66 títulos. Quem explica pra gente é o presidente do IFAM, o Luiz Fernando de Almeida. O que esses livros retratam e o que mostram do trabalho do IFAM? Olha, eles são uma amostra da riqueza e da diversidade do patrimônio cultural brasileiro. E eles também são uma prestação de contas. São uma maneira também de a gente estar mostrando pra sociedade o que foi feito na política de preservação do patrimônio cultural brasileiro nesses últimos tempos. E qual a importância do programa Monumenta e dessas publicações pra preservação do patrimônio cultural brasileiro? O programa Monumenta foi um programa inovador, porque pela primeira vez numa ação de patrimônio se estabeleceu a recuperação do patrimônio como uma estratégia de desenvolvimento pra cidades. Era um programa que trabalhou as cidades e trabalhou a ideia de que ao recuperar o patrimônio você não só aumentava e melhorava a autoestima das pessoas, a agregação social que a cidade possibilita, mas também uma dimensão econômica nessas cidades. As cidades que o Monumenta passou como um programa são cidades hoje mais dinâmicas sob o ponto de vista econômico do que eram há 10 anos atrás. Quais são os resultados desse programa Monumenta na preservação do patrimônio e também qual é um balanço dos avanços dos últimos anos nessa área? Olha, eu acho que é uma ação que foi estruturadora dessas cidades, foi capaz de conduzir, de trazer o patrimônio pra uma centralidade nas políticas públicas dessas cidades. Várias cidades não tinham equipe pra trabalhar com patrimônio, hoje tem. Várias cidades tinham seu patrimônio num estado degradado, hoje não tem mais. E várias cidades que não tinham uma cultura e uma política de patrimônio, agora querem ter. A quantidade de demandas que o IPHAN recebe hoje pra tombar centros históricos é muito grande. No meu ponto de vista, isso tem uma relação direta com o sucesso do programa Monumenta. O programa Monumenta, então, além de ter recuperado o patrimônio cultural brasileiro, ele quer ter a cultura sobre a recuperação desse patrimônio. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que quem quiser ter acesso a essas publicações, basta entrar em contato com o IPHAN pelo endereço de e-mail que aparece na tela. Renata. Priscila, obrigada pelas informações. E os candidatos selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos podem fazer a matrícula até quinta-feira na instituição em que receberam a bolsa. Os estudantes não selecionados ainda poderão solicitar inclusão em uma lista de espera entre os dias 2 e 4 de agosto. Todas as informações estão no site do ProUni. Contagem regressiva para as Olimpíadas de Londres. A abertura é sexta-feira e a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia. A equipe da NBR já está em Londres e de lá, a repórter Ana Gabriela Salles fala da participação do Brasil durante os Jogos Olímpicos. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. O dia foi de muito calor aqui na capital inglesa. Para se ter uma ideia, os termômetros chegaram à marca dos 31 graus. E agora, faltam 69 horas para a abertura oficial dos Jogos. Por isso, a temperatura também está esquentando entre os 10.500 atletas que participam das Olimpíadas 2012. Bom, a presidenta Dilma Rousseff já está a caminho de Londres e a previsão é que ela chegue aqui na manhã dessa quarta-feira. Acompanhada de ministros, a presidenta segue direto para o hotel onde vai ficar hospedada. E a tarde vai ser recebida pelo primeiro-ministro britânico, David Cameron. Depois, a presidenta ainda participa do lançamento de uma nova campanha da Embratur para promover o Brasil no exterior. E não para por aí. Esse é apenas o primeiro dia de uma agenda extensa da presidenta Dilma Rousseff aqui no Reino Unido, que também prevê o fechamento de novos acordos na área de ciência e tecnologia. Vale lembrar que mais de 100 chefes de Estado já confirmaram presença para a cerimônia de abertura oficial dos Jogos Olímpicos, marcada para sexta-feira e 259 atletas brasileiros compõem a nossa delegação. Renata, voltamos com você. Ana Gabriela, obrigada pela participação ao vivo direto de Londres. E a nova Embaixada do Brasil em Londres será inaugurada com uma exposição. A repórter Daniela Almeida, que também está na capital inglesa, tem os detalhes. Na semana de início dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, a representação do governo brasileiro na Inglaterra ganha um novo endereço. Aqui na Coxpool Street, uma das ruas mais movimentadas da capital britânica, vai ser inaugurada a nova Embaixada do Brasil. E logo na estreia, turistas e moradores vão poder conferir a exposição Brasil no Coração, que vai trazer as inovações tecnológicas do país e também vai mostrar a criatividade do povo brasileiro. A exposição vai ser inaugurada pela presidenta Dilma Rousseff e vai ficar aberta ao público a partir deste sábado até o mês de setembro. A ideia é mostrar aqui para os ingleses e para os turistas da Europa inteira que estão vindo para a Olimpíada o lado inovador do Brasil. A montagem da exposição Brasil no coração está na fase final. As peças aqui vão destacar também a capacidade nacional em sediar grandes eventos, como a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. A gente é samba, é carnaval, é futebol e é também inovação tecnológica. Eu acho que a gente só fica cada vez mais feliz de ser brasileiro. Mais 60 municípios com até 500 mil habitantes foram sorteados pela Controladoria Geral da União para serem fiscalizados quanto à aplicação de recursos públicos federais. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Patrícia Scarpin. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Com o sorteio realizado ontem, o número de municípios fiscalizados já ultrapassa os 2 mil. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Luiz Navarro, que é da Controladoria Geral da União. Boa noite, secretário. fala para a gente a partir de quando esses municípios sorteados vão ter essa visita da Controladoria. Eles vão ser visitados a partir do dia 6 de agosto. Nós estamos agora no momento de planejamento dessa ação e a partir daí nós passamos cerca de 1 ou 2 semanas nesses municípios verificando a aplicação dos recursos públicos federais na área de saúde, na área de educação, na área de assistência social, ou seja, em tudo que é transferido pelo governo federal para o município. E depois que são levantados esses dados, o que vocês fazem com eles para que a população tenha acesso? Veja, o principal objetivo é verificar como andam os programas do governo federal. Como é que anda a menina escolar, como é que anda o Bolsa Família, como é que anda o médico da saúde. E para isso nós temos que informar os ministérios para que eles possam corrigir as políticas públicas. Agora, quando nós encontramos sinais de corrupção, aí nós temos que caminhar para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para o Tribunal de Contas da União, para que possam tomar as devidas providências e ingressarem com as ações de responsabilização. Nesses municípios, vocês não só fiscalizam essas ações, mas também têm contato com a população, que também ajuda nessa forma de fiscalização. Olha, esse é um dos principais objetivos do programa, é mostrar que há uma preocupação de como os recursos são gastos e de que a população deve contribuir para fiscalizar. Afinal de contas, o órgão de controle só pode ir lá, a controladoria só pode ir lá uma vez ou outra, enquanto que a população vai estar lá o tempo inteiro e ela, portanto, deve exigir uma boa qualidade, uma boa prestação de serviços públicos. Esse é um tipo de fiscalização que já é realizado aqui no Brasil há nove anos. que avanços que vocês veem nesse tempo? Olha, eu acho que o marco de mais de duas mil fiscalizações para nós é muito importante. Significa que nos últimos anos nós visitamos os mais diferentes cantos do Brasil e o avanço que eu vejo é cada vez mais uma exigência da população de bons serviços, de um controle social e também dos órgãos de controle que tem que ser aperfeiçoado para, de fato, poder termos uma melhor prestação de serviço público. Obrigada pelas informações. Renata? Muito obrigada, Patrícia. O avanço na regularização de terras para a reforma agrária e a qualificação dos assentamentos foram alguns dos pontos destacados pelo novo presidente do INCRA que tomou posse nesta terça-feira. Carlos Guedes de Guedes é economista, servidor de carreira do INCRA e ocupava o posto de secretário executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na cerimônia, o novo presidente defendeu políticas para que os jovens tenham interesse em permanecer nos assentamentos, além de fortalecer o diálogo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e com os movimentos sociais no processo de reforma agrária. E destacou também a importância da identificação e regularização de terras. Para o novo presidente do INCRA, a meta é qualificar os assentamentos, melhorando a condição tanto daqueles que ainda se encontram em extrema pobreza como dos que já estão em fase de desenvolvimento. Entendo que, fazendo bem o nosso trabalho, que é levar o projeto de assentamento e as comunidades que vivem nesses projetos a uma condição melhor de qualidade de vida, de preservação ambiental e de produção, nós teremos condições, sim, de avançar na questão do acesso à terra. O trabalho que nós temos que fazer é mostrar claramente que é possível desenvolver um processo forte, sereno, tranquilo de acesso à terra, mas conectado com uma estratégia geral de desenvolvimento dessas regiões. E a partir de hoje, mais de 40 milhões de trabalhadores vão receber os benefícios do Programa de Integração Social PIS. Para os que têm conta na Caixa, os benefícios serão depositados automaticamente até o fim de novembro. Quem não é cliente do banco deve sacar o benefício em uma das agências da Caixa a partir do dia 15 de agosto. Todas as informações estão no site da Caixa. Combater o racismo e incentivar o trabalho voluntário durante a Copa do Mundo de 2014 para atender bem ao turista. Essas são propostas discutidas hoje com patracionadores do Mundial. A ideia é que o governo apresente em um mês um plano de trabalho com ações para promover o Brasil durante o evento. Fazendo da Copa é um instrumento de promoção de ações no campo social, econômico, científico, tecnológico, de políticas públicas, de saúde, de educação. Com relação às Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, o ministro do Esporte disse que uma missão britânica vem ao Brasil acompanhar de perto a preparação dos jogos. A ideia é que nós tenhamos a participação de uma missão britânica acompanhando os Jogos Olímpicos no Brasil, antecipando problemas que são comuns na realização desses jogos, antecipando soluções na área de mobilidade urbana, de recepção, de construção da Vila Olímpica, de construção das quadras, dos estádios. Eu creio que nós pudemos, principalmente com Londres, que é a experiência que vamos ter mais recente, e também com Pequim, importantes lições a adotar para a construção da Olimpíada do Rio de Janeiro. O ministro do Esporte participa da comitiva da presidenta Dilma Rousseff, que estará na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Londres nesta sexta-feira. Oportunidade. É assim que crianças e adolescentes de regiões carentes do Distrito Federal são chamados a participar de práticas esportivas. A busca de talentos é uma consequência do projeto Forças do Esporte, que oferece atendimento médico e odontológico, transporte e alimentação. O Varjão é um bairro da periferia de Brasília que começou quando pessoas que não tinham onde morar ocuparam o lugar. O bairro já recebeu várias melhorias, como ruas iluminadas e linhas de ônibus, por exemplo. Mas existem áreas em que as ruas não têm asfalto, as casas são construções precárias de madeira e a luz elétrica vem de ligações irregulares. A população que vive aqui depende do Estado para quase tudo. E foi aqui que o projeto Forças do Esporte encontrou o José Ias, uma promessa para o atletismo nacional. José Ias, o que é que significa esse projeto para você? Significa tudo. É que é esse projeto que mudou minha vida completamente, minha rotina dia a dia e tudo. Outros jovens do mesmo bairro também foram encaminhados ao projeto pelo Centro de Assistência Social do Lugar. Três vezes por semana eles pegam um ônibus da Marinha e vão para o grupamento dos Fuzileiros Navais. Aqui no grupamento dos Fuzileiros Navais de Brasília, os meninos e meninas do Forças no Esporte têm à disposição toda esta área às margens do Lago Paranoá, onde eles participam das oficinas de vela. Na piscina, muitos dão são as primeiras braçadas da vida. Nas quadras poliesportivas, eles praticam basquete, futebol de salão e os menores de nove anos fazem recreação. Tem ainda uma pista de atletismo e um campo de futebol. Além da prática esportiva, os alunos recebem noções de civismo. e também de disciplina. Mas a parte mais importante para muitos deles é a hora da refeição. Em fila, eles entram no refeitório, pegam o prato e os talheres e se servem quantas vezes quiserem. O almoço é garantido por recursos que o Ministério do Desenvolvimento Social repassou para o Ministério da Defesa. Foram quatro milhões de reais para dar refeições três vezes por semana a 15 mil estudantes que fazem parte do programa Forças no Esporte em todo o país. Tem arroz, feijão, uma carne e salada. Tem ainda um refresco e depois uma sobremesa. Uma alimentação que recarrega as baterias dos pequenos atletas, da força, velocidade e resistência. que para muitos desses meninos e meninas é a única refeição do dia. É o caso do Leonardo que entrou para o projeto cinco anos atrás. É bom para o futuro que a gente já aprende outras coisas, tem competição e é bom para a gente. Aí vai, cada pessoa vai trazendo outra pessoa e isso que é bom. Alimentação, instrução e as atividades recreativas oferecidas pelo programa Forças no Esporte são complementos importantes para a prática esportiva. É assim que José Ias, o garoto do bairro pobre de Brasília, pode chegar muito, muito longe. Mês passado ele fez um teste junto com os fuzileiros navais, um teste de 12 minutos e ele ganhou de todos os militares nossos, adultos do grupamento, muito bem preparados. Eu posso falar que ele é uma promessa para o Brasil, não a nível de Distrito Federal, mas para o Brasil. E é assim que os fuzileiros navais querem que esses garotos levem o nome e a bandeira do Brasil para o pódio. O projeto é extremamente importante para essas crianças exatamente por eles conseguirem estar fora dessa situação de risco, por não estarem em casa sem fazer nada. A última notícia, representantes dos Ministérios da Educação e do Planejamento se reuniram hoje com professores e técnicos das universidades e institutos federais que estão em greve. No encontro, foi discutida a nova proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo que é de no mínimo 25% para toda a categoria. Os professores vão se reunir ainda esta semana para analisar a proposta e em seguida vão se encontrar com o governo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal.